Sei que aí dentro ainda mora o cadacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Manhã que dá e passa, filho de brincadeira O amor deixa a marca Que não dá pra pagar Sei que muito tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a honrar Nem o que fazer, eu não encontro uma palavra Só pra lhe dizer, mas se eu fosse você, amor Eu voltava aqui pra mim de novo Pedir uma coisa certa, amor A porta vai dar sempre aberto, amor O teu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Pedir uma coisa que quiser, amor A porta vai dar sempre aberto, amor O teu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que a minha mãe da morte já nasceu de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Manhã que dá e passa, filho de brincadeira O amor deixa a marca Que não dá pra pagar Sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a honrar Nem o que fazer, eu não encontro uma palavra Só pra lhe dizer, mas se eu fosse você, amor Eu voltava aqui pra mim de novo Pedir uma coisa que quiser, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O teu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Pedir uma coisa que quiser, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O teu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar São Fonteiro! Nosso querido Tetrússia, bonita Ao vivo, ao vivo, fez isso Sei que a gente ainda mora um pedaço de mim O que é de amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Eu vou ouvir, ruim Eu vou saber direito Eu vou fazer Eu vou ter uma palavra só pra lhe dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava aqui pra mim de novo Pedir uma coisa que quiser, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O teu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Pedir uma coisa que quiser, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O teu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar Diz seu Fonteiro! Chega lá! Fala aqui, ó O livro do Carií Passa aquela encada de forró É aqui na nossa balaia Vem pra cá que dá tempo, hein Vamos embora! Bora, Rafael! Vamos embora! Vamos embora! É dois para, dois para cá Vamos ouvir Eu não preciso de você O mundo é grande e o que te amo espera Não é você que vai me dar da primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verbo Eu não preciso de você Tá fim de tudo pra mudar minha vez Já me virou minha vida pela vez Juro por Deus, eu não encontrei você mais também Café da mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Só de curar, tirar, 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 tirar Só pra te dançar e pra mim não choverá Você foi longe, mas que eu não vou com a minha ira Só que eu nasci, entre o meu nome da maquiomia Não é você que vai me dar da primavera Eu vi que eu, ouvindo o toque dos marcos na poeira E de milhão, que vai causar uma bandeira Com sua arte, virou muito mar de céu Eu me criei, com tanta fome, com tanta red mariana Fazendo o resto, ele leva o meu de aula Morrendo o meu verbo, mas sou da aula Eu fomei Eu não preciso de você O negócio de me vestir não me espera Não é você que vai me dar na prima hora As boas e vidas que eu sonhei no meu pé Eu não preciso de você Já creio de tudo, eu vou dar rendeça Já me tirei a minha vida a mesma vez Juro por Deus, não encontrei você mais tanto Cartaz na mesa, ou já tá no brilho do jogo O salto escuro já tirei de ti de pedra Só pra te ver sorrir na minha chora Você foi longe, me machucando Provocou a minha ida Só que eu preci a droga da minha maquinia Quem é você pra derramar meu rumo com o salto? Eu me guiei Tô ouvindo o toque do Marquinhos na beira Ninguém melhor que me coçado na madeira Sua arte criou muito mais de tempo Eu me guiei Uma canta fome com carrega e barriola Fazendo festa, bebiado e bebiola Olhando o vento do meu velho passou Sou fome com carrega e barriola Sou fome com carrega e barriola Sou fome com carrega e barriola Legenda Adriana Zanotto